O canal Ideal abriu as portas para receber clientes e parceiros na última sexta-feira 21 de outubro. O evento marcou o aniversário de seis anos. A gente está muito feliz em poder compartilhar esse momento com tantos parceiros incríveis que a gente tem. Tem pessoas que fazem parte dessa história e nós estamos ainda mais felizes pela equipe que a gente tem hoje, pelas pessoas envolvidas, engajadas, por um público que realmente valoriza o nosso trabalho. Então é só agradecer e esperar crescer cada vez mais porque realmente a gente tem pessoas que fazem a diferença e você do outro lado nos dando todo o suporte para que a gente continue crescendo cada vez mais. São seis anos já de muito trabalho, dedicação, uma equipe maravilhosa, muito esforçada. E sem falar em todos esses maravilhosos clientes, parceiros aí que estão sempre junto conosco, nos apoiando e fazendo a nossa marca cada vez chegar mais longe. É um orgulho fazer parte dessa família, o canal Ideal. Esperemos aí que venha muitos e muitos anos pela frente. O evento trouxe ainda conhecimento por meio de uma palestra com o André Rezende, cofundador da 2OP Digital, falando sobre a experiência do cliente. Depois da palestra, os convidados foram recepcionados em um coquetel, com música ao vivo, boa comida e drinks preparados especialmente para a data. Uma noite para celebrar as conquistas do canal Ideal junto com pessoas que apostam e impulsionam o nosso trabalho. Ficamos muito felizes pelo crescimento dessa instituição, pelo sucesso que vocês estão conquistando, né? E o sucesso do canal Ideal é dos clientes também, né? Ajuda no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Então tem sido uma experiência maravilhosa essa parceria com o canal Ideal. O canal Ideal é um grande parceiro da Energy Bill, que já está com nós há um bom tempo. E ainda tem visto um bom retorno de pessoas, clientes que conheceram nós através do canal Ideal. Então a gente também tem credibilidade nas matérias, divulgando só matérias legais, interessantes e que é verdadeiro. A gente sempre está contente, sempre bem divulgado os produtos, ótimo atendimento, satisfaz toda a nossa ideia, sempre bate com o canal Ideal. Eu acho que é como foi falado essa noite, a experiência do cliente. O canal sempre foi muito atencioso, sempre procurou que eu tivesse resultado. Então não é só aparecer, é qual é o resultado que você está trazendo para a minha empresa. Então é porque eu tenho resultado com o canal Ideal, que tem esses seis anos de parceria. Desde quando era, lá no início, o Éder era talvez sozinho, antes era parceiro. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite. Um brinde aos seis anos de conquistas e ao caminho que ainda será trilhado. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade.